Música O músico Carlinhos Brown encerrou neste fim de semana o Festival La Mar de Músicas que aconteceu na cidade espanhola de Cartagena. Cerca de 1.300 pessoas lotaram o auditório do Parque Torres e dançaram ao som do ritmo afro-brasileiro. Música Carlinhos já é conhecido do público espanhol. Seu primeiro show na Europa aconteceu neste mesmo festival em 1997, quando ele estava começando sua carreira solo. Mais tarde, em 2004, os ingressos para o show do brasileiro no La Mar de Músicas ficaram esgotados meses antes da apresentação. Em 2012, a 18ª edição do festival se dedicou aos novos sons da África. Vim na rua como um fanfadão, tinha um sonho em seu coração. Como Carlito, Carlito Marrón, como Carlito, ai, 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 canta, meu irmão. Como Carlito, ai, Carlito Marrón.